Fala meus amigos do canal S, um trabaque para mais um vídeo, nesse vídeo vamos falar, estou na rua ainda né, eu fiz um vídeo mais cedo para você falando que eu estava na rua, eu ainda permaneço na rua né, trabalhando, buscando pão de cada dia para minha família, graças a Deus, Deus me dá condições e a minha motinha, olha a minha vizinha aí, bichinha aguenta tá, então gente, o cliente me ligou hoje e pediu, na verdade você está vendo esse vídeo no domingo né, eu gravei ele no sábado, beleza? O cliente me ligou hoje, sábado, na verdade ligou quinta-feira né, quarta-feira foi feriado, e falando a respeito que o aparelho dele estava mudo, só saí mais, e era até um Duossat, o Pratino, Duossat Troy Pratino, estava mudo, sem áudio, nada, todos os canais, algumas vezes isso acontece com os HDs né, mas dessa vez foi todos os canais, o que que eu fiz? Cheguei na casa do cliente, primeiramente eu dei uma formatada no aparelho dele, porque em muitos casos, você formatar o aparelho e reconfigurar de novo, buscar canais, conectar na internet e fazer ajuste de parâmetros, ou até mesmo autorização se tiver, resolve, dei um reset de fábrica dele, busquei canais, bloqueei lá os canais adultos, configurei tudo certinho, fui no ajuste de parâmetros, fiz um ajuste de parâmetros, E depois o que aconteceu? Coloquei no canal, e ele estava sem funcionar, mas quando a gente faz um reset de fábrica, coloca internet no aparelho, principalmente no Duossat, vem de ligar de energia, ligar de novo, ele vai na ativa e funciona o IKS, depois funciona o SKS com a ajuda de parâmetros, certo? Até aí tudo bem, mas mesmo assim o áudio não apareceu, nesse caso do aparelho do meu amigo, aquele cliente, foi o cabo HDMI, troquei o cabo HDMI, voltou o áudio de novo, o cabo HDMI dele, estava funcionando somente mais, O pino do áudio não estava funcionando, o áudio não estava saindo, em todos os canais, podia colocar em qualquer tipo de canal, podia colocar no underman, mas mesmo assim não funcionava o áudio, troquei o cabo HDMI e resolveu, em alguns casos gente, esse problema aí, esse pouco, resolve com a formatação, um reset de fábrica e reconfiguração e pronto, volta a funcionar, nesse caso dele ali, não, o cabo HDMI somente foi substituindo por um novo, então essa foi a solução do aparelho dele, Se você se encontra na mesma situação com o seu aparelho e não ainda tentou trocar o cabo HDMI, troca o cabo HDMI que vai dar certo, vai resolver o seu problema, no caso dele foi o cabo HDMI, em muitos casos é somente um bug, que a gente formata o aparelho, dá um reset de fábrica, reconfigura, busca canais e pronto, Ah, mas Edson, mas eu não sei buscar canais, então meu amigo, você tem que estar urgente, inscrito aqui no meu canal Edstrabac e também entrar no canal do Telegram e no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, fazer parte aí, porque quando tiver alguma dúvida, chama lá no grupo, chama no WhatsApp, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, se não tiver online na hora, aparece lá um outro colega, que também é instalador, trabalha nesse ramo, vai te ajudar com certeza, por isso que é o grupo, vamos ajudar o outro. Bom amigos, a solução dele foi trocando o cabo HDMI, o aparelho estava mútuo, se o seu também está assim, não importa qual tipo de aparelho, pode ser Sky, Oi, claro, acontece com dois tipos de aparelho, né, nesse caso dele lá, foi um alternativo da Dossati Pratino, mas pode acontecer com qualquer tipo de aparelho, tá bom, e essa foi a solução do dele, a sua solução pode ser somente formatando o aparelho e reconfigurando de novo, beleza meus amigos, vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos aí, se você gostou do vídeo, inscreva-se, logo abaixo aqui, certo, é rapidinho você vai se inscrever, ativa o sininho como todas as notificações, e ajude o canal a crescer compartilhando meus vídeos, deixando um like aí, que é o botãozinho gostei, deixa aí o gostei aí, e vamos que vamos, muito obrigado a todos, fui! E aí E aí